Oh! A sua beijada, o meu momento, quero de você, minha queima de velho, e que tudo mais, já do inferno. Diz que não há a minha boa vida, você me importa, dentro do meu carro, minha sombra e sombra. Diz que não há a minha boa vida, você me importa, dentro do meu carro, minha queima de velho, e que tudo mais, já do inferno. Não suporto mais, pelo que me diga, quero até morrer, porque eu me vejo assim. Quero que você, minha queima de velho, e que tudo mais, já do inferno. Quero que você, minha queima de velho, e que tudo mais, já do inferno.